Nunca vi a tal chibóia comer tataruga, ela não é beita, sabe que o negócio depois enruga E tem gente querendo comer Prego arame farpado e ferradura, ai coitado nessa desventura Cabra tem fama de galo pulando cerca, nunca se acautela, não respeita nem as casadas, muito menos as donzelas O futuro desse moço é perigoso, é um galho na testa ouvejá, um besouro Caçal levanta cedinho, corre pro trabalho, a vizinha na janela a puxicar A vida desse caçal dá gosto de se olhar E a coitada da vizinha, essa confusão parece que tem formiga no seu colchão Quem cuida da sua vida, tira proveito e vive bem Quem fura o zóio alheio, tem seu castigo aqui também Parece um magnata que a tudo tem, mas a alma é vazia, sem amor de ninguém Essa moda não é conselho, também não serve de lição Cada um tem seu juízo, respeito e educação E Deus que orienta a todos, rezando a sua mão Nunca vi a tal jiboia comer tataruga